pelo NEAF, de apresentação, se eu posso dar sequência, o que vocês preferem? Acredito que você, como já são 3h15, a gente pode tocar e acho que ao final a gente se faz, até porque tem que fazer a chamada para a mesa redonda da noite e fazer a chamada para amanhã, que amanhã finaliza, amanhã tem encerramento. Então, não sei se o Bauri, o Batista, a Rita toparem. A Karina já começa coordenando, fazendo as atividades. Ao final a gente assume aí, tá bom? Então tá bom. Então tá, gente. Estava com muito prazer, com muita alegria e acho que isso tudo é redobrado em contextos de novembro, no sentido de que está todo mundo muito cansado já de trabalho, mas também de uma série de questões importantes que a gente tem conquistado. Acho que a Secone tem conseguido acompanhar algumas atividades, infelizmente não tem conseguido acompanhar todas, mas o sucesso de público, né? O professor Chico estava conversando aqui antes da gente iniciar formalmente do impacto das atividades durante o mês, né? Então acho que isso é um fato para a gente comemorar e se animar. Junto com isso, a gente precisa comemorar e se animar, né? Eu imagino, ou gostaria de, com essa parceria que a gente começa hoje, né? Entre as sociais de Quinta e o NEAF a partir da Secone, né? Ser realizado na Secone. E eu gostaria, então, de agradecer muito, né? O aceite da parceria pelo NEAF, né? Organizadores do Secone. Queria agradecer, né? Ao professor Chico, destacar a presença, né? Dos membros e fundadores do NEAF também. Professor João, professora Rita, professor Mauro, que também participa do NEAF. Queria muito agradecê-los, enquanto articuladores do NEAF, né? Tanto organizar a Secone, eu acho que a Secone é esse evento extremamente importante, que já é um evento histórico para o nosso campus, né? Um evento que consegue manter regularidade, mesmo em todas as condições, né? Nas condições mais favoráveis e mais desfavoráveis que o nosso campus ou que a educação superior passa no Brasil. A Secone é um evento que se esforça para manter regularidade, e sem dúvida nenhuma, isso só é possível a partir das pessoas que, né? Dos estudantes que estão engajados e dos seus coordenadores, das suas coordenadoras. Então, acho que é muito importante, queria frisar, né? Isso. Frisar também a importância, né? Das Sociais de Quinta para o nosso curso, né? Para o curso de Ciências Sociais. Acho que a gente está construindo também um histórico mais recente. Nós somos jovens, se comparados à Secone ainda, mas me alegra muito perceber e, enfim, confirmar e poder participar desse projeto que também vem se consolidando no interior do nosso curso. A gente, todo mundo já sabe que todo, no último mês, né? Na última quinta-feira do mês, a gente vai ter um evento do curso de Ciências Sociais. A gente tem conseguido compartilhar nossos conhecimentos e receber pesquisadores de várias instituições e, acho que, ampliar, né? Tanto a nossa formação e o nosso diálogo quanto a formação e o diálogo dos nossos estudantes. Então, a Sociais de Quinta na minha avaliação e eu acho que da professora Rita também que está aqui, do professor João, do professor Bruno que já passou pelo nosso colegiado. É um sucesso, sem sombra de dúvidas. Eu queria um pouco marcar essa importância desse evento e dessa parceria entre esses dois eventos que tem aí construído uma história muito importante para o nosso curso, para o nosso campus e para a universidade. Tanto para o FT quanto agora para o FNT. Queria, para dar continuidade, registrar a presença do professor César também e do professor Bruno que seguem aqui com a gente. Essa foi a última chamada que eu fiz aqui na lista dos presentes. Se tiver mais alguém, me desculpa. Queria muito registrar e agradecer a presença dos nossos estudantes de Ciências Sociais. Estou dizendo desses porque eu conheço as carinhas, conheço os nomes, então consigo localizar quem são. Estou muito feliz de ver vocês aqui. Agradecer os estudantes de outros cursos e de outros campos que também estão acompanhando a nossa atividade. Dizer que, tanto em nome das Sociais de Quinta quanto da Secone, tomar essa liberdade, dizer quanto é importante para a gente construir esse diálogo com estudantes, com a nossa comunidade universitária. Então, é isso. Bom, a nossa mesa hoje, daí vocês vão me dar licença aqui porque eu preparei tudo e esqueci de preparar o nome da mesa no meu papelzinho, na minha cola. então vocês vão me dar um segundo porque a professora já não está mais com memória para registrar tudo na cabeça. Eu vou ter que colar do celular. Espera aí. Aqui. Então, vamos lá. Pronto. Achei. A gente começa então agora a mesa que é intitulada As Políticas de Ação Afirmativa na UFNT da Transição à Institucionalização. O objetivo dessa mesa é analisar o contexto das políticas de acesso, permanência e equidade no âmbito do processo de transição entre o FNT e o FNT e também que eu acho que é uma notícia super importante, fazer aí uma apresentação para a nossa comunidade da Diretoria de Acessibilidade, Equidade e Permanência. que é uma conquista da nossa comunidade nesse processo de transição e fico muito feliz de a gente ter essa mesa, nesta mesa, estar podendo apresentar a diretoria já instituída, o nosso colega Diego já nomeado diretor da diretoria, então é uma alegria muito grande a gente ter essa oportunidade de apresentar a diretoria para todos e todas vocês. bom, a gente entende que esse debate é um debate extremamente fundante e importante exatamente porque nesse momento de transição a gente tem a oportunidade de dar continuidade e rediscutir temas que são importantes para a comunidade pensando nos campos que estão em atividade, Araguaína e Tocantinópolis e nos campos vindouros da UFNT. Bom, para já parar de falar e passar a palavra para os nossos convidados, eu vou apresentar agora então uma das nossas convidadas que é a professora Kenia Gonçalves Costa, vou pedir licença para vocês para ler uma apresentação da professora e em seguida eu apresento o nosso técnico e diretor da diretoria da DAP, Diego Araújo. Ok? Então vamos lá. A professora Kenia, ela está diretora de Assuntos Comunitários e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão Assuntos Comunitários e Cultura da UFNT. Ela esteve coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura e Território o PPG Cult da Universidade Federal do Tocantins UFT UFNT entre os anos de 2019 e 2021. A professora Kenia é doutora em Geografia pela UFG também se titulou Mestre em Geografia e Licenciada em Geografia e Bacharel em Geografia pela mesma instituição. Além disso, ela é técnica em Agromensura pela Escola Técnica Federal de Goiás e desde 2004 está vinculada ao Colegiado de Licenciatura em Geografia da Universidade Federal do Tocantins e agora Universidade Federal do Norte do Tocantins no Campos de Araguaína. E lá, então, na Licenciatura em Geografia a professora Kenia está desenvolvendo atividades, né? Ela desenvolve atividades como docente, membro do Núcleo Docente Estruturante, coordenadora do Laboratório de Ensino e Práticas em Geografia. Desde 2017 a professora Kenia também está vinculada como docente e orientadora ao PPG Cult e desde 2018 atua como pesquisadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Práticas e Saberes Agroecológicos, Neuza. Eu achei esse nome incrível. Mantendo ainda vínculo com a Universidade Federal de Goiás, onde ela atuou como docente no curso de Licenciatura Intercultural Indígena e segue, então, como pesquisadora do Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidades. A professora Kenia tem experiência com esse vasto currículo, com todas essas passagens e a contribuição que ela tem feito para a Universidade, para o Ensino Superior, não só para o FNT, para o Ensino Superior no Brasil. Ela tem experiência nas áreas de interdisciplinaridades com ênfase em Geografia, atuando nos temas Ensino, Formação de Professores, Cartografia, Aprendizagens, Criativas, Educação Indígena, Quilombola, Etnias, Cultura, Identidades e Territórios. Eu vou seguir apresentando o Diego e aí eu já passo a palavra para vocês. Kenia, eu vou passar a palavra primeiro para você e depois para o Diego. Então, você já pode ir se preparando. Bom, Diego Araújo da Silva, certo, né, Diego? é mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins, licenciado em História também pela UFT e atualmente graduando no curso de Licenciatura em Música também pela UFT. O Diego é um egresso que nos dá muito orgulho também, Diego. O Diego é servidor técnico administrativo da Universidade Federal Federal do Norte do Tocantins e exerce a função de diretor da Diretoria de Acessibilidade, Equidade e Permanência ligado, órgão ligado à Reitoria. Muitos aplausos. É membro efetivo dos seguintes conselhos, comissões e comitês. Conselho Consultivo e Deliberativo do Campos de Araguaína, Comitê Local de Ações Afirmativas do Campos de Araguaína, Comissão Recursal de Avaliação do Estágio Probatório dos Técnicos Administrativos, Comissão de Análise Socioeconômica de Ingressos do Campos de Araguaína e tem experiências na área de História, com ênfase em História Regional e em Políticas Públicas, com ênfase na discussão sobre ações afirmativas em Educação. Tem interesse pelos temas de pesquisa, Sociedade de Consumo, Sociedade em Rede, Juventude, Políticas Públicas, Avaliação de Políticas Públicas, Políticas de Acesso ao Ensino Superior e Políticas Culturais. Bom, com essas apresentações, eu agradeço imensamente a parceria que a gente tem construído nos últimos anos e o aceite de vocês, né, por compor essa mesa com a gente. A gente sabe como novembro, de fato, é um mês disputado para todo mundo. Então, eu fico muito feliz de vocês terem conseguido um lugar na agenda para passar essa tarde com a gente e a gente falar desse movimento tão importante que é o processo das ações afirmativas, né, da Diretoria de Equidade e Acessibilidade no âmbito da UFNT. Professora Kênia, passo a palavra para a senhora. Você está com o microfone fechado, Kênia. Muito obrigada. Eu vou lembrar de fazer um minicurrículo, né, porque esse negócio aí de tirar do lápis está muito longo, mas vou lembrar disso, né. Mas isso são os caminhos que a gente vai construindo. De antemão, quero agradecer tanto as Sociais de Quinta quanto a Secone, né, e é sempre um prazer estar aqui. Há alguns anos eu já venho participando, quando posso, eu tento participar o máximo possível das atividades, porque é sempre muito rica, inclusive das atividades das Sociais de Quinta. Então, eu vou começar uma apresentação aqui para a gente ir dialogando. É, eu não estou conseguindo pôr a tela inteira, mas eu não vou gastar a minha cabeça com isso, não. Vamos conversando. Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Então, como a Karina disse, a gente está aí nesse processo de pensar as políticas de ações afirmativas na UFT, eu tenho discutido e passado algum tempo aí da minha formação nesses processos de ações afirmativas. Como eu não tenho problema com idade, eu vou colocar as datas, né? Eu, desde antes do início do século XX, lá em... Não, na verdade, em 2000, a gente começa uma discussão mais organizada na UFG, como vocês viram, eu fiz toda a minha formação na Federal de Goiás e nós conseguimos aí iniciar essas discussões para a implementação das políticas já lá em 2000, com o primeiro projeto financiado pela Fundação Ford, que era o projeto Passagem do Meio. E o que é que esse projeto nos traz, nos trouxe, né? Eles simplesmente, porque nós sabemos a potencialidade dos nossos alunos negros e negras, né? Dos estudantes. Porém, naquele contexto, eles eram alunos na hora-aula. Os professores que tinham acesso às bolsas de iniciação científica, Prolicem, eles não tinham a oportunidade de conhecer o potencial desses estudantes, né? Estudantes negros e negras. Então, o projeto era uma bolsa que eles conseguissem fazer uma... Participar mais da universidade, fazendo uma formação para pleitear essas bolsas. E esse foi o processo do Passagem do Meio que eu me inseri diretamente nessas discussões das políticas afirmativas. nós conseguimos ao longo do tempo implementar as ações afirmativas na UFG e desde então eu estou ligada a essas discussões étnico-raciais diretamente. Em 2007, eu começo a atuar como docente no curso de formação de professores indígenas. Então, amplia-se a discussão e a área de atuação na minha inserção nas políticas afirmativas. Então, pensando nisso, eu gosto de trazer isso aqui porque eu falo muito, tem uma piada aí que eu sou professora do contexto, mas eu acho que o contexto é extremamente importante para que a gente entenda as relações, as interdependências, as situações e circunstâncias que nos levam a entender o que está ao nosso redor, os ambientes em que nos encontramos, tanto religioso, social, político, econômico, cultural, porque dessa forma a gente propõe, pensa, não só uma composição de um texto, mas a composição de uma leitura da paisagem, das ações, das relações dentro de uma totalidade. Dessa forma, a gente busca sempre essa relação com o contexto, porque ele é importante para que a gente articule vários fatos que muitas vezes são apresentados desassociadamente. Nesse contexto, eu preciso, infelizmente, ainda, rememorar a situação de luta que as políticas afirmativas nos impõem. Como o professor Francisco falou anteriormente, elas vão mudando. Nós pleiteávamos cotas, agora a gente já tem uma outra situação. Ele deu o exemplo da questão do parque do Jalapão, que está sendo, entre aspas, privatizado, e ela é uma região de área quilombola, de resistência, de vivência. Então, as lutas vão mudando, mas elas não deixam de existir, principalmente, para a população negra, indígena e tradicional do país. Eu trouxe aqui, porque eu gosto desse quadro, para mostrar que Palmares não foi um fato isolado. Mas, como a gente, muitas vezes, não apresenta o contexto, a gente fica alicerçado em apenas um fato. Então, nós tivemos inúmeras resistências, quilombos, que foram aí se fazendo ao longo do século XVII e XIX, em busca da liberdade. Esses foram os que conseguiram ser registrados. Mas, se nós conseguirmos ainda expandir as nossas pesquisas, esse mapa, ele precisa ser feito por décadas, não por séculos. Nós não conseguiríamos condensar a representação em apenas uma imagem. Então, nós temos muitos outros. Há exemplos de trombetas, no Pará, temos também aqui no Maranhão, a região Calunga, que está aí na confluência agora, Goiás e Tocantins, e inúmeros outros. Por isso que, hoje, nós ainda temos esse número significativo de áreas de territórios de resistência, que são as comunidades quilombolas, que têm representatividade em todos os estados da federação. No Tocantins, isso não é diferente. Nós temos atualmente mais de 50 comunidades já identificadas, algumas certificadas, e outras, se o processo estivesse na sua regularidade, nós já teríamos algumas tituladas. Por que eu trouxe isso? É o contexto que nós nos encontramos, tentando trazer uma noção escalar, já que eu sou geógrafa, e eu trouxe do nacional para o local, e eu tenho tido agora, a proposta de pesquisa é trabalhar com o norte e com o centro norte tocantinense e seu entorno, que é o recorte espacial da Universidade Federal do Tocantins. Eu não marquei o tempo, vocês me avisem aí, porque eu falo muito. Outra, então, pensando na institucionalização, né, nós precisamos passar, apresentar também os percursos que a legislação foi dando aportes para essa caminhar. Então, nós começamos lá, em 1837, com a primeira lei de educação, né, porque não permitiam, então, quando tem essa lei, o que nos chama atenção nesse recorte das questões étnico-raciais? Os negros não podiam ir à escola. Em 1850, quando vem a lei de terra e vem outro impedimento de não ser proprietários de terra. Em 1871, vem a lei do ventre livre que já começa aí alguns avanços. Quem nascia nesse período já se vislumbrava não ser mais escravizado. Mas se ele estava num contexto de escravidão, se o, se o, toda a sua família e sua ancestralidade estavam escravizadas naquele momento, como ser livre? Questões para a gente ir discutindo. Em 1885, vem a lei do sexagenário, liberdade aos 60 anos. Num contexto escravista, quem sobreviveria há mais de 60 anos para estar livre? e quais condições essas pessoas estariam, porque não tiveram acesso à saúde, trabalhos forçados. Então, temos outros contextos para entender. Se hoje entender a maturidade é uma questão, temos muitos elementos ainda a construir, imagina 1885. Enfim, em 1888, por toda uma conjuntura política, social e econômica, vem a abolição. mas olha esse percurso, que é sempre válido lembrar. São 388 anos de trabalhos de sub-humanos dessa grande população que, eu falo, que formou o território nacional. Que não veio, eu gosto de ressaltar isso também, que a escravização dos africanos não foi aleatório e não somente pela cor da pele, sim, porque eles eram extremamente organizados, tecnológicos para aquele momento, eles dominavam as técnicas de mineração, de agricultura, de construção, isso para, eram sociedades que já havia educação, universidades, uma série de conjuntos que importavam muito escravizar esse povo para usurpar seus conhecimentos, de forma que não eram dados a eles os direitos e os créditos. Então, foram 388 anos, não só no Brasil, mas esse período escravista no Brasil, ele tem, por isso que eu gosto do contexto, ele vai trazer também, não só o elemento do que os livros nos contam, a história, vai narrando, mas também as outras narrativas dessa construção. E um fato muito importante é que essa população formou o território nacional, além de povoar, construir e enriquecer as elites que aqui estão. Em 1890, com essa população livre, autônoma, que tinha, que formou o país, eles estavam muito, eles estavam sem controle, começavam a expandir muito essa cultura, e aí a gente sabe que as elites estavam aí sem saber como fazer, porque mesmo sem terra, sem direito à terra, iniciando os processos educacionais há pouco tempo, de forma indireta, sem os processos educacionais que existiam no momento, eles estavam se fortalecendo, nós sabemos aí, se a gente olhar para a história das mulheres, as mulheres negras, que eram as grandes vendedoras, as mulheres dos tabuleiros, que traziam além da sua comida, a geração de renda para a sua família, junto vinha seus saberes, as cosmologias, a religião, então, temos aí muitos elementos que, e aí os homens, que era a força de trabalho que precisava ser utilizada para a manutenção do Estado, veio a lei dos vadios e capoeiras, porque esses homens, além de ficar perambulando pela rua, tinham uma clara resistência, até mesmo por conta das habilidades que eles adquiriram ao longo do tempo e por isso sobreviveram todo esse período escravos. Em 1968, por isso que eu pôs, mesmo dessa forma, a gente faz algumas questões, eram mesmo os livres? Dá para imaginar qual era a cor da população carcerária naquela época? Será que é diferente de hoje? Em 1968, veio a lei do boi, a primeira lei de cotas, não para a população negra, foi para filhos de donos de terra que conseguiriam vaga nas escolas técnicas e nas universidades. Então, quando as ações afirmativas e as reservas de vaga para a população negra é questionada, mas eu nunca ouvi ninguém questionar a lei de 1968, eu procurei textos e você não vê, né? Então, mais uma questão para a gente pensar. Caminhamos, caminhamos, foram muitos embates, as lutas, a organização do movimento negro, principalmente na década de 30, com a frente negra, com o teatro experimental do negro, aí eu não pus todos os percursos aqui, porque senão é um dia inteiro falando por quanto importante foi a relação da população negra na formação do povo e do território nacional, certo? Mas nós não podemos deixar de evidenciar nesse período da década de 60, 70, o movimento negro unificado, os outros movimentos sociais que iam se articulando nesse momento, personalidades como Abdias Nascimento, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, entre outros, que além de articular o âmbito social, veio contribuir no âmbito acadêmico para que hoje estivéssemos aqui discutindo essa temática no novembro negro e em outras oportunidades que nós estamos. Então, tivemos alguns frutos na Constituição de 1988, isso se passando 488 anos desse processo, mas que o racismo é crime, mas até hoje sabemos que isso vamos dizer, precisa ainda muita luta para que a gente não se torne somente injúria, parece que nas últimas agora o termo injúria racial também se recuperou a crime, então a gente espera que a gente tenha outras outros contextos infelizmente para o enfrentamento desse racismo institucional, ambiental, uma série de contextos que o racismo ainda incide sobre a população negra. Dessa forma, a gente tem em 89 a lei CAO, que vai determinar realmente que o racismo é crime no Brasil, depois com as interlocuções nós tivemos a conferência de Durban para que o Estado reconhecesse e atuasse na implementação das políticas de reparação e ações afirmativas, posteriormente nós tivemos em 2003 com acesso com acesso aos governos populares a lei 10.639 que visa estabelecer altera a LDB para que a gente tenha no currículo a obrigatoriedade das discussões e dos saberes e da história e da cultura afro-brasileira que é pertinente à formação do Estado e da cultura brasileira. Mas eu pus aqui que convenha, a gente tem muita dificuldade da implementação dessa lei tanto da 10.639 como da 11.645 de 2008. Pensando nessa questão, em 2009 estabelece a primeira política de saúde da população negra que ainda sendo negligenciada violentada no sistema de saúde. Nós sabemos muito bem só um dos dados quem são as vítimas da violência obstétrica infelizmente. Em 2010 nós tivemos a lei 12.288 que foi o Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012 tivemos a lei 12.711 para as cotas nas universidades. em 2014 nós tivemos a lei 12.990 também articulando vagas nos concursos públicos. Tinha um erro aqui, mas tudo bem. E aí eu trouxe, preciso fazer um recorte. Então, trouxe o recorte para o nosso lugar, para as nossas interrupções que é a universidade. O mapa não está muito visível, mas tem uma dissertação orientada pelo professor Alex Hatz, na UFG, do Leandro Vaz, de 2012, que ele vai discutir a implementação das ações afirmativas até 2012. E aí ele nos traz um quadro, tem uma tabela e tem esses dados sínteses, que até 2012 nós tínhamos nove IES que propunham ações afirmativas no seu processo seletivo na região norte, 29 na região nordeste, 10 na centro-oeste, 72 no sudeste, 30 no sul, prefazendo um total de 150 em todo o Brasil e 90 IES que dentro do seu sistema de ações afirmativas possuíam especificamente ações para estudantes negros e negras, certo? Um outro material aqui, ele mostra que como estava espacializado em 2012 as ações afirmativas até 2007, então percebemos aqui a concentração no centro-sul, mas nós já tínhamos ações implementadas desde 2005 na UFT, que é a UFT, nesse ponto, por conta dos docentes aqui, já começou essa discussão antecedendo muitas outras, então na região norte nós já tínhamos antes de 2007 as discussões aqui na universidade, a partir de 2012, no período de 2008 a 2012 foi inserido no Tocantins no âmbito do Instituto Federal, Então, nós temos esse contexto inicial, né? Então, e aí a UFT foram, né, alguns embates, o NEAF, as ações, as atividades referentes à discussão, principalmente no Novembro Negro, a interrupção de alguns docentes, né, diretamente com a temática a partir da educação básica, do estágio, e aí institui a PROEX, na PROEX, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão, à Diretoria de Ações Afirmativas, dentro das suas articulações se propôs os comitês setoriais, né, para discussão e implementação das reservas de vagas na graduação e na pós, no ensino, na extensão, tão amplo debate, né, para que seja feita, não é, não foi, não é a melhor situação, mas é o que nós temos, né, e isso fruto também dos pesquisadores e pesquisadoras negras que estão na instituição, a constante trabalho de orientação dos estudantes com trabalho de conclusões de curso, dissertações, mestrados e doutorados nessa temática para se conhecer a realidade da instituição. Dessa forma, em 2015, começa o processo de transição da UFT, né, para a UFNT. Por que que eu falo que foi lá em 2015? Na greve de 2015, um grupo, né, começa a vislumbrar esse novo horizonte, começa a articular elementos que era não separar por separar, a gente, ah, a gente não quer mais ser UFT, não, o contexto desse Estado, extremamente grande, nós sabemos que, né, se a gente, vamos falar entre os campos da UFT, de Arraias a Tocantinópolis, nós temos um distanciamento de torno de mil quilômetros, é muito grande o raio de atuação. Quem conhece o Estado entende que do centro-sul a realidade é uma e do centro-norte é outra. A especificidade do bico do papagaio dessa região Tocantina, né, Tocantina, é muito diferente dessa relação centro-sul do Estado do Tocantins. É outra, outro dia a gente conversa sobre isso, que é outra palestra, que é duas horas falando, né, só se a gente trouxer os aspectos geográficos, paisagísticos dessa interlocução, se a gente for, né, cada variável que se coloca nesse contexto amplia-se a discussão e o debate. Então, em 2015, se entrega para o governo, para o MEC, uma minuta dessa nova universidade, articulando Tocantinópolis e Araguaína, e desse desdobrar, estamos hoje com a lei, né, da criação que foi assinada ainda pela presidenta Dilma, que a gente chama aí que são as supernovas, são cinco instituições que foram sancionadas nessa lei. É a do Delta do Parnaíba, Rondonópolis, Catalão, já está aí, e a UFNT. E nesse percurso da UFNT, nós começamos esses diálogos, já havia alguns contextos, como eu disse, os comitês setoriais, em Tocantinópolis tinha o Centro de Direitos Humanos, eu posso ter errado o nome, me desculpa, mas é, a gente acaba dando uns apelidos, ele não fala o nome inteiro, por isso que Neuza, né, é o nosso núcleo de agroecologia, e é prática, a gente fala Neuza, então, né, mas tinha o núcleo de Direitos Humanos em Tocantinópolis, em Araguaína tinha a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e que fazia essas interlocuções entre a sociedade acadêmica, a comunidade acadêmica, não só docentes, mas docentes, técnicos e estudantes, pensando numa comunidade aí mais integrada, né, com menos racismo, preconceito, assédios, homofobias, e aí a gente, nesse trilhar da transição, formou-se, unindo, a Comissão de Direitos Humanos, os dois setoriais de ações afirmativas, de Tocantinópolis, Araguaína, e o Centro de Direitos Humanos, nós formamos a Comissão de Ações Afirmativas e Direitos Humanos, que foi o embrião da diretoria, e desse embrião a gente tinha uma linha de interlocução, de articulação das propostas, que era pensar acesso e permanência, né, de forma equânime, não por igualdade. Por isso que eu gosto dessas imagenzinhas aqui. Não adianta eu dividir igualmente os caixotes, porque sempre alguém vai ser privilegiado de alguma forma. Então, a gente pensa, né, o que a gente pensa sobre equidade? Então, que é a qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer por sua própria escolha aquilo que é justo. E quando se trata de repartir alguma coisa entre si mesma e outra pessoa, ou entre duas pessoas, está disposta a não dar demais a si mesmo e muito pouco a outra pessoa, do que é nocivo. E sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação a duas outras pessoas. A justiça, por outro lado, está relacionada identicamente com o injusto, o que é excesso e falta, contrário à proporcionalidade do útil ou do nocivo. No ato injusto, tem que ser muito pouco, é ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente. Então, nós estamos buscando não ser justos, mas sim buscar uma relação onde a proporcionalidade das necessidades sejam atendidas. Então, a equidade é entendida como o reconhecimento e a efetivação com igualdade dos direitos da população, sem restringir o acesso a elas, nem estigmatizar as diferenças que conformam os diversos segmentos que a compõem. Assim, a equidade é entendida como possibilidade das diferenças serem manifestadas e respeitadas sem discriminação, condição que favorece o combate das práticas de subordinação ou de preconceito em relação às diferenças de gênero, políticas, éticas, religiosas, culturais, de minorias, dentre outras. Esse conceito, esse entendimento é trazido pela Nilma Lino Gomes, que foi a primeira reitora negra, ministra, né, da, ministra de Estado, e ela tem esse texto que é Diversidade etno-racial, inclusão e equidade na educação brasileira, de 2011. Dentre outros, essa discussão também é feita em seus trabalhos. Então, dessa forma, a gente visa buscar cada vez mais acesso e permanência a partir de uma equidade. aqui é uma, a gente, a proposta da criação dessa comissão se deu a partir de apresentar uma minuta para a comissão de transição, para entender justamente as nossas interrupções, que não é só acesso dos estudantes, mas nós precisamos ver e entender o processo de permanência e agora só tem ampliado as demandas. Eu não gosto do termo que eles usam, mas vou, que é o que está na lei, que é PPI, pretos, pardos e indígenas, mas nós temos a questão da acessibilidade, os nossos alunos cadeirantes, nós ainda não temos no nosso, por conta de uma série de impedimentos, os nossos alunos cegos, Obrigada, Karina. Então, entre outros, isso foi o que a gente foi articulando junto com o Conselho Gestor para subsidiar a nossa diretoria de acessibilidade, equidade e permanência, que hoje a gente tem o prazer de ter o Diego como diretor institucionalizado e quando a Karina falou ligada à reitoria nós ficamos muito felizes porque isso foi uma proposta, por que que a gente está feliz que seja ligada à reitoria? Porque assim a gente consegue dialogar com toda a gestão e a gente não fica presa em algumas amarras, vamos dizer, legais, institucionais por estar vinculada e muitas vezes a leitura se torna equivocada a não, ações afirmativas é só na Proex, é só com extensão que a gente vai, não, e as ações afirmativas, o direito à equidade ao ensino, pesquisa e extensão, ela vai estar subsidiando como base da permanência desses discentes na instituição. Então, é isso, como eu já fui apresentada, eu estou aqui para a gente dialogar, então, vamos passar a palavra para o Diego e de antemão agradecer muito a oportunidade aí do diálogo com vocês. Obrigada. O teu som está fechado, Karina. O teu som está fechado, não, ninguém está te ouvindo. ninguém está te ouvindo. Liga o seu áudio. E aqui também eu tô, eu tô na, é muita emoção, realmente. Aqui eu tô na tensão também que começou a chover e começou a dar os ventos, e aí eu não sei se, como é que vai ficar a internet aqui. Mas vamos lá, vamos, com a força aí de vocês a gente consegue chegar até o final aqui. Isso, verdade, Bruno. E aqui a minha toleda aqui, tô numa briga com ele, infeliz. Toma os dois, Diego, mas vai dar certo. Força aí, vou até desligar a câmera pra poder ficar mais leve. Sem áudio ainda, Karina. Tá sem áudio, professora. Diego, enquanto a Karina resolve esse problema com o áudio, Como ela já te apresentou, e eu como coordenadora do curso de Ciências Sociais, eu acredito que não tenha problema de passar a palavra pra você, pra ir adiantando também, você já situou esse contexto de chuva, e a gente sabe como é em relação à internet. Então, assim, você já, acho que você pode começar, não tem problema algum, e a gente vai dialogar. À medida que a professora Karina conseguir acessar, aí ela continua a mediação, tá bom? Então, é contigo, Diego. Não, perfeito. Só compartilhando a tela aqui, assim que estiver disponível, já começo a exposição. Parabenizar a Kenia aí pelo belíssimo trabalho aí que ela fez dessa digressão histórica, né, com relação às políticas afirmativas do sistema de cota, e principalmente de como foi criada a nossa diretoria, né, toda a discussão que se envolveu pra que a diretoria fosse formada. Um instante que tá carregando aqui a apresentação. Aparecendo pra vocês, né? Sim, tá parecendo tranquilo. Então, a Karina já me apresentou, né, me chamo Diego, né, eu sou servidor daqui de Araguaína, já desde 2006, né, e egresso do curso de História, e dentro do curso de História, eu sempre participava das atividades de pesquisa, né, fui bolsista PIBIC durante quatro anos, na graduação, né, atuei dentro da extensão também, a gente tinha um projeto junto às crianças em áreas de assentamento, né, então, assim, desde a graduação a gente vem desenvolvendo pesquisa e essas conversas com as comunidades, né, principalmente essas comunidades que, historicamente, aí foram relegadas à margem, tá? Então, quando a Karina comentou sobre a proposta da mesa, né, as políticas de ações afirmativas na UFNT da transição à institucionalização, né, eu achei deveras necessária essa discussão, principalmente o contexto em que a gente está vivendo, né, o próprio contexto de revisão da lei de cotas, né, que está aí acontecendo, então, são discussões necessárias, né, para que a gente consiga elucidar algumas questões, né, consiga reverberar todas as propostas, todas as inquietações que a gente tem aqui no nosso grupo e com relação a um contexto geral. E aí, para essa mesa aqui, eu decidi falar sobre as políticas afirmativas na UFNT, alguns aspectos históricos e algumas perspectivas atuais, certo? Então, eu vou tratar, basicamente, do que eu consegui trabalhar na minha dissertação, né, então, eu fiz o mestrado em políticas públicas e trabalhei a questão das cotas na universidade, né, então, eu trabalhei a perspectiva da sociabilidade dos estudantes cotistas quando entram na universidade, né, então, como que eles veem a universidade, como a universidade recebe esses estudantes, né, então, principalmente, com relação a esse segundo ponto, né, porque muitas vezes, o acesso, muitas vezes, é garantido por força de lei, mas a permanência desse aluno, ele é garantido mediante as construções sociais, né, que o indivíduo está inserido dentro de seu determinado espaço, né, então, a gente, eu trabalhei essas questões. E aqui, uma, duas conceituações rápidas, né, sobre a questão das políticas afirmativas, né, a primeira delas, de Franco, né, que seriam intervenções de cunho político-institucional com metas práticas associadas ao jogo de poder no seio da sociedade, né, que tem como objetivo, se for causar impacto transformador sobre as representações, condutas e o acesso de grupos vitimados pela discriminação e exclusão, né, então, aí, a gente vê o ponto nevrálgico das políticas afirmativas, né, que é causar esse impacto transformador, né, conseguir colocar os indivíduos em espaços que até então lhe eram polidos, né, que não lhe eram aceitos. Então, a gente tem toda uma construção histórica em volta disso, a quem gosta da contextualização e eu, por ser da história, eu venho na digressão histórica da coisa toda, né, então, faz-se necessário, né, que haja essas políticas afirmativas, justamente, primeiro de tudo, causar esse impacto, né, a partir desse impacto, construir as práticas que possibilitem uma relação equânime dentro da nossa sociedade, tá, um segundo conceito, esse de nascimento de 2014, aí ele já parte para uma segunda premissa, né, já parte do ponto de que o seguinte, beleza, o indivíduo, ele conseguiu entender a função da política afirmativa, mas ele não consegue entender o escopo da política afirmativa, por quê? Porque ele acha que a política afirmativa, ele vai desequilibrar o status social, o status quo, a qual a gente está inserido, né, então, o que que Nascimento fala? Mesmo que se aceite o conceito de ação afirmativa para definição de políticas públicas, mantém-se a dificuldade, né, e aí aqui coloca ou recusa a deliberada de compreender o papel determinante do racismo, do preconceito e da discriminação na produção das desigualdades, né, então, a gente viu aí na apresentação da Quênia todo o contexto histórico que a gente está inserindo, todo o contexto formativo da sociedade brasileira, pautado, principalmente, nas práticas de racismo, preconceito, discriminação, né, que infelizmente deixaram marcas que a muito custo o movimento negro está conseguindo ainda realizar a discussão, avançar em alguns pontos, né, é uma discussão secular, é uma luta secular, entendeu, e a gente, a todo momento, a gente tem que estar ressignificando, tem que estar impondo nosso lugar de fala dentro do contexto para que os ganhos que a gente tem não sejam perdidos, né, então, é mais ou menos um termo que um colega meu gosta de usar, muitas vezes, a gente está fazendo todo o processo de luta não é nem para ganhar, é para não perder o que a gente já conquistou, o que o movimento anterior já conquistou, as pessoas que vieram antes da gente já conquistaram, né, então, a gente, a fala de nascimento é mais ou menos nesse sentido, certo? E aqui, né, a questão da política já entrando na política de cotas nas IFES, contextualizando como que foi toda a discussão, né, como falei, é uma luta secular do movimento negro, com a questão das possibilidades, né, de acesso, principalmente à universidade e outros espaços, né, que até então os negros não poderiam adentrar, os bancos escolares, né, então, cargos, funções, é, ou todo tipo de espaço social dentro da, da sociedade brasileira, né, e mais especificamente na década de 90, né, tendo todo esse movimento, década de 30, 40, 50, 70, 80, na década de 90, começamos a ter ações que começaram a colocar mais didaticamente, né, o governo brasileiro para entender que o Brasil era um país racista, né, então, até então, havia-se a questão da construção do mito da democracia racial, né, então, todo esse, o mito dessa democracia racial, ela foi desestruturada, foi desmistificada, né, a partir das ações do movimento negro, e aí, na década de 90, a gente teve três, três ações, né, que, esses eu destaquei no trabalho, né, que conseguiram avançar muito, né, e avançou muito também, principalmente, por conta das possibilidades que a Constituição de 88 proporcionou para o Estado brasileiro, né, a primeira foi a Marcha Zumbi contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida, o segundo foi um programa de superação do racismo e da desigualdade racial, e aqui a gente já começou a ter um escopo das propostas, né, de políticas afirmativas, de como que funcionaria essas políticas afirmativas, né, tanto para as pessoas negras e principalmente para as mulheres negras, né, que eram espaços que ainda não, muitos espaços ainda que as mulheres negras não conseguiam acessar, e principalmente com relação à renda salarial, né, então se na época o homem negro recebia apenas 50% do ganho do homem branco, no caso, quando chegava na mulher negra esse número diminuía, caía para 18%, né, então esse programa de superação do racismo e da desigualdade racial, ele se constituiu sobre essas propostas. E aí tivemos também a convenção sobre a eliminação da discriminação racial no ensino, e aqui tivemos as primeiras práticas, né, de um preâmbulo do que seriam as cotas, né, no ensino, então começaram a ter cursinhos pré-vestibulares, né, direcionados às pessoas negras de baixa renda, para que essas pessoas conseguissem acessar os bancos da universidade, né, então conseguisse entrar na universidade. E aí, de posse de todas essas discussões, né, e também após a conferência de Durban em 2001, que proporcionou, o Estado brasileiro fazer-se essa discussão sobre a, as formas de discriminação que existiam no território brasileiro, no país, né, a UERJ e a UNEB foram as pioneiras na questão da implantação da política de cotas. Então, aqui a gente está falando de 2001, né, então, um movimento que começa secular dentro da década de 90, com mais ou menos 10, 11 anos de ações intensas na década de 90, e aí, em 2001, a UERJ lança a lei 3.708, em novembro de 2001, que reserva 40% das vagas para estudantes negros e pardos declarados oriundos de escolas públicas, nessa mesma ideia, e utilizando o princípio da autonomia universitária, a UNEB, e aqui, a UNEB ainda avança mais um pouco, porque ela disponibiliza 40% das vagas em cursos de graduação e pós, né, então, qual o intento da UNEB aqui? Ela coloca o aluno negro dentro da universidade, entendeu? E ela faz o seguinte, diz, olha, eu quero que esse aluno negro, ele termine a graduação, faça a pós-graduação, para que ele possa ter mais oportunidades de trabalho, né, possa ter mais oportunidades no mercado de trabalho, então, aqui, eu gosto muito do exemplo da UNEB, porque utilizou o princípio da autonomia universitária para garantir o aluno na graduação e na pós, né, então, assim, foi um sistema que criou uma ideia de se criar realmente a permanência desse aluno, né, desse egresso, para que ele continue seus estudos, a sua formação. A partir disso, outras universidades, e aí a Kenya já apresentou no trabalho do VAS, né, que inclusive eu utilizei o trabalho do VAS na minha dissertação, desse mapeamento das ações afirmativas antes da implantação da lei de cotas, em 2012, né, então outras universidades começaram a implantar e aí se começou a discussão sobre a legitimação, né, e principalmente sobre a legalidade das políticas de cotas raciais nas universidades, né, então, começou-se a levantar o discurso de que não havia necessidade das cotas raciais, que as cotas deveriam ser sociais, porque o problema do Brasil é social, né, ora, o problema do Brasil, ele é social, mas dentro de toda essa conjuntura social, o aspecto racial, ele é impregnado, ele é forte, ele é latente, então, não há como discutir as políticas sociais sem discutir primeiro as políticas raciais, né, então, e aí entrou a discussão sobre a meritocracia, que até hoje a gente bate em cima, né, do porquê a meritocracia se constitui uma falácia, né, dentro dos processos vestibulares, dentro dos processos de acesso ao ensino superior, né, porque não é você garantir que esse, você garantir a igualdade de acesso, se eu tenho um aluno negro da periferia, ele só consegue assistir aula duas vezes por semana, e eu tenho um aluno branco de classe média alta, que ele nunca viu uma situação de confronto na sua região, eu não tenho como colocar esses alunos em pé de igualdade, se eu tenho um aluno negro que se ele sai na rua, ele é vítima de discriminação racial, eu não tenho como colocar ele em pé de igualdade com um aluno branco, que tem todas as regalias possíveis e imagináveis dentro do mesmo, dentro do mesmo escopo social, né, então, a discussão da meritocracia, ela se valia disso, e como os defensores da meritocracia falam, gostam de evocar o artigo 5º da Constituição, né, todos são iguais perante a lei, né, mas todos no Brasil realmente são iguais, né, então, os iguais são tratados como iguais, os desiguais, eles têm que ser tratados nos limites das suas desigualdades, né, então, há toda essa discussão e foi uma discussão que perdurou muito tempo, até ser votada no STF a questão da legalidade das cotas, né, de ser decidido sobre a legalidade das cotas, tá, e em 2012 tivemos a lei de cotas, né, que foi a reserva de vagas na rede federal de ensino para estudantes negros, pobres e indígenas, tá, e aqui uma disposição rápida sobre a lei, né, no seu artigo primeiro ele vai falar que as universidades federais de educação superior vinculadas ao MEC reservaram 50% de suas vagas, né, para os estudantes que tenham, tenham concluído integralmente o ensino médio em escolas públicas, né, então, aqui, em face de toda a discussão de cotas sociais, cotas raciais, né, o Estado brasileiro colocou esse dispositivo, né, principalmente da, esse dispositivo social, que é a integralização do ensino médio em escolas públicas, e também colocou o dispositivo de renda, o dispositivo financeiro ao dispor que o aluno ele tem, ele pode ser encaixado em duas categorias, abaixo de um e-mail salários mínimos e acima de um e-mail salários mínimos, né, então, é como se o Estado brasileiro tivesse pego, né, eu até comento que os colegas tivessem pego, eles disseram, vamos agradar gregos, né, troianos, persas, né, fenícios, todos os grupos dentro de uma proposta de lei aqui, né, para que a gente consiga realmente fazer essa, essa, a reserva de vagas nas universidades, agora de forma institucionalizada pelo Estado. Então, aqui na UFT, né, aqui um resgate, né, um resgate não, porque não está perdido, ainda continua, uma digressão histórica sobre as cotas na UFT, as cotas indígenas da UFT foram implantadas em 2004, e a UFT é uma das universidades pioneiras na implantação das cotas indígenas no país, reservou 5% de vagas, as cotas quilombolas foram implantadas a partir da resolução CONSUNE 14-2013, também reserva 5% de vagas para os estudantes oriundos de comunidade quilombo, e a lei 12.711, né, que já foi implantada a partir de 2013, então a lei é de 2012, já com implantação imediata nas universidades federais, então hoje a UFT, ela trabalha com esses três. Posteriormente, teve uma alteração na lei 12.711, que incluiu os PCDs, que são as pessoas com deficiência, né, que podem ser encaixadas tanto nas categorias delimitadas pelo IBGE como preto, pardo e indígena, ou na categoria não preto, não pardo, não indígena, né, e aí entra a questão da renda também, para fazer essa, esse balizamento na hora do, do, da, de se inserir no ambiente universitário. E aqui, o primeiro vestibular da UFT, né, já com o sistema de cotas, ele vinha com essas quatro modalidades, né, a primeira e a terceira, é, estava encaixado o preto, pardo e indígena, a segunda e a quarta não estava, né, então, há essa diferenciação das, das modalidades, então, primeira modalidade, preto, pardo e indígena, até um e meio, salário mínimo, a segunda modalidade, não preto, não pardo, não indígena, acima de um salário e meio, tá, e aí a três e a quatro seguem o mesmo princípio. E aí, o que que eu fiz na, na, no meu trabalho? Eu peguei o último vestibular que a UFT fez, né, e por que o último vestibular? Porque, a partir de 2015, a UFT começou a adotar o SISU como entrada única, exclusiva, né, então, até, até 2014, a UFT fazia a, a, o ingresso dos seus estudantes via vestibular. Lógico que há dois anos, se não me engano, dois, dois anos e meio, a UFT reviu, né, a questão da entrada do SISU e voltou a, a realizar seus próprios vestibulares, certo? Então, aqui a gente tem, né, no vestibular 2014.2, na modalidade 1, tivemos 249 inscritos, né, e esse é o, esse quadro aqui, é um quadro que eu tirei do, do campo de Araguaína, né, então, só para a gente fazer, né, porque são, é uma montanheira de dados, então, eu retirei daqui para a gente ter uma, uma ideia de como estava funcionando. Então, na modalidade 1, preto, pardo, indígena, até 1,5, tiveram 249 inscritos, né, 58 vagas, 4,29 a concorrência média. Na modalidade 3, que é preto, pardo, indígena, também, só porque acima de 1,5, tivemos 1,902 inscritos, né, para 40 vagas, então, a concorrência média é de 45,55 pessoas por vaga, né, então, aí a gente vê, né, o tamanho da nossa comunidade de inscritos no vestibular, no último vestibular, 2014.2, de pretos, pardos e indígenas na nossa universidade. E aqui, pessoal, é uma tabela que, que eu gosto bastante dela, que eu gosto de mostrar quando a pessoa fala que as cotas não são necessárias, né, a 12.711, ela não é necessária para a universidade. Isso aqui é um dado de 2005, que foi o primeiro vestibular que a UFT compilou os dados e disponibilizou publicamente, né, então, são dados dos inscritos e dos aprovados do vestibular 2005 sob o critério de renda. Então, por exemplo, em 2005, o primeiro semestre de 2005, 241 inscritos tinham, ganhavam menos de um salário mínimo, desde que representou 2,94% do total e tiveram 26 aprovados. De um a dois salários mínimos, tiveram 2.130 inscritos, com 194 aprovados. De dois a cinco salários mínimos, tiveram 3.275 inscritos, com 323 aprovados. E de cinco a dez salários mínimos, né, tiveram 1.543 inscritos, com 207 aprovados. Então, quando a gente faz essa proporção de renda, veja que quem entrava na universidade era basicamente quem tinha de dois a dez salários mínimos. De dois a cinco e de cinco a dez salários mínimos. Então, a universidade, ela não conseguia colocar o estudante de baixa renda na universidade. Ela não conseguia pegar esse estudante oriundo de escola pública dentro da universidade. E aí a gente entra naquela disparidade educacional, falando nessa época de 2005, 2006, 2007, ao tempo que as escolas de ensino básico, as particulares, tinham um desempenho muito melhor do que as públicas, as universidades públicas tinham desempenho muito melhores do que as universidades privadas. Só porque daí o estudante da escola pública não conseguia entrar na universidade pública. Ele conseguia entrar na universidade privada. Assim como o estudante da escola privada, ele entrava na universidade pública porque ele tinha condições melhores de acesso. Então, são dados assim para a gente refletir. Eu gosto desse 2005. A partir disso, já teve as cotas indígenas, aí depois começou toda a discussão das cotas para quilombos. Então, a realidade, ela mudou. Infelizmente, mudou. A gente está conseguindo colocar esse estudante na universidade. E aqui, de 2003 a 2016, a gente tinha 2.789 estudantes cotistas, com a idade média de 22,6 anos e só em Araguaíno eram 543 estudantes. 61,33% do Tocantins, 14% do Maranhão e 12% do Pará. Então, aí tinha outros estados que não entraram na conta porque esses aqui foram os mais significativos. Aqui, uma variação média da idade de entrada desses estudantes cotistas. em 2003,1, a idade média 24 e conseguimos baixar a entrada desse estudante para 22,2 em 2016,1. Então, aí eu estou vendo também a questão desses dados de 2016 para 2020 para fazer essa métrica, essa curva de como que está a entrada desses estudantes. aqui é só um gráfico representativo dos estados, esses que entraram em 2014,2 no último vestibular, em Teu de Tocantins, 10 do Pará, 3 do Maranhão, mas tinha estudante da Bahia, do Goiás, Mato Grosso, Minas e estudante de Roraima, esse no vestibular de 2014,2. E aqui já são dados atualizados desse ano, são dados de agosto desse ano, a representação dos estudantes dentro da universidade, só pegando os estudantes vinculados, então são os estudantes que estão ali ativos dentro do curso. Temos a proporção de 2.488, esses aqui são do campo de Araguaína, tá, pessoal? 2.480 pardos, 658 brancos, 52 amarelos, 83 indígenas e 760 pretos, tá? Essa classificação é a autodeclaração que a pessoa faz quando entra, né? Então, se ele se identifica com alguma dessas aqui, ele marca na entrada. Então, temos aí uma população entre pardos e pretos, né, de 2.480, de mais de 3.000 alunos, né, aqui dentro da comunidade de Araguaína. aqui a separação por estados, né, também esses dados de agosto de 2021, né, Araguaína, Tocantins, são 3.091 alunos, 1.097 demais estados, e de Araguaína são 2.077 alunos e 2.111 das cidades do entorno. Então, Araguaína hoje contempla mais alunos de fora do que alunos realmente da, da nossa cidade. E aqui as entradas, né, a forma de ingresso desses alunos, né, até 24 de agosto de 2021. Então, de ampla concorrência que não entra em nenhuma das cotas previstas, 1.883, quilombolas tivemos 224, indígenas 76, pela 12, 711, 1.751, e esses outros é porque muitas vezes o aluno é reingresso, né, então, assim, ele veio por extra vestibular, então, ele encaixa aqui na questão dos outros, certo? E agora, entrando em algumas falas que se fizeram presentes na pesquisa, quando a gente discutiu sobre a posição do estudante cotista na universidade, e principalmente a visão das pessoas sobre o estudante cotista na universidade. Então, aplicamos grupos focais com os estudantes, e a partir desses grupos focais, utilizando análise de conteúdo, delimitamos as categorias que se fizeram presentes. E aí, a categoria que eu gostaria de trazer para vocês, justamente, com a categoria 2, que teve como tema, que teve como construção, preconceito da sociedade com o sistema de cotas. Então, esse título foi um título retirado a partir das falas dos estudantes, né, que viam as práticas na universidade que não se portavam de forma a acolher esse estudante. Então, é como eu falei, muitas vezes é garantido por força de lei o acesso desse estudante, mas a permanência desse estudante enquanto cotista na universidade, como está sendo. Então, aqui, as duas primeiras falas, né, um aluno falou, agora está mais tranquilo porque as pessoas já têm consciência o que é, como funciona, porque faz sentido isso. E quem ainda fala de forma contrária é porque não tem ciência alguma do que é o sistema de cotas, o que pode fornecer para a sociedade como um todo. Uma outra aluna falou o seguinte, eu já vi minha patroa dizendo que é contra esse sistema de cotas. Por quê? Porque os filhos delas estudam em escola particular. Aí eu fui explicar para ela o porquê desse sistema. Aí eu falei para ela, sim, que você pode ter certeza que eu entrei e eu vou concluir. E aqui nessa fala foi interessante porque ela, ela depois, ela comentou que a patroa dela, ela trabalhava como doméstica e hoje está dando aula ensino na educação básica. E a patroa dela falou o seguinte, ela disse, olha, quem entra pelas cotas, eu esqueci de colocar aqui, mas quem entra pelas cotas não consegue concluir porque vocês não conseguem acompanhar a universidade. Então, assim, e aí ela falou isso e depois colocou essa daqui, que aí ela foi explicar o porquê do sistema, o porquê dela ter entrado pelo sistema, tudo, para poder, é aquela coisa, a todo momento a gente tem que estar justificando, tem que estar buscando não perder o espaço já conquistado. Um outro aluno, olha, sobre o sistema de cotas, há muito preconceito. O povo pensa, como ela falou, é só colocar que passou, mas eles se enganam. Não é fácil, mas é uma oportunidade. Um outro aluno comenta o seguinte, muitas pessoas pensam igual elas falaram aqui que o sistema de cotas, não, ah, é passinho, é fácil para passar, mas não é. Só enxergam assim, não porque entrou pelo sistema de cotas, é porque é negro, porque é pobre, foi fácil para eles. E nisso ele está tomando o lugar de alguém que deveria estar aqui. Tá? Isso daqui, pessoal, são falas de pessoas externas à universidade, essas falas reproduzidas pelos alunos são de pessoas externas à universidade e são de pessoas internas à universidade. Então, muitas vezes são colegas de turma que falam, que proferem, comentam isso, e muitas vezes em alguns casos, tem uma fala mais na frente, que são professores que afirmam isso, né, que são contrários ao sistema, porque muitas vezes impede da universidade conseguir os índices e todo aquele bando de número lá que muitas vezes a gente nem entende para que rumo a gente está seguindo com aquela numerologia toda envolta na universidade, né, então são discursos construídos fora extramuros e intramuros. mais algum aqui, isso foi no dia da prova, né, a prova do Enem, o rapaz falou, né, um dos entrevistados, no primeiro dia tinha um rapaz que falou assim, é, esses que entraram aí pelo Enem com a nota lá embaixo e hoje esse mesmo que entrou não está mais, desistiu do curso, que aqui é a questão da desmitificação da ideia de que o estudante cotista ele não consegue terminar o curso, ele não consegue acompanhar o curso, né, então tem até uns estudos interessantes de uns colegas da UNB, da UFG, que fazem um traçado das notas dos estudantes cotistas e das notas dos estudantes não cotistas, né, justamente para verificar isso, ele diz, olha, o aluno ele entrou pelo sistema de cotas, ele consegue acompanhar tão ou mais do que o aluno não cotista, né, então assim, o que vai impactar uma nota boa, uma nota ruim, são N motivos dentro da proposta didática do curso, da proposta didática do professor, das condições a que esse aluno está submetido, né, um outro é fala do outro aluno, quando eu ouço esse discurso assim de pessoas que são contra o sistema de cotas, eu fico me perguntando, por que eu não sou ideal para estar na universidade? Por que eu, enquanto estudante cotista, não poderia estar aqui? Por que outra pessoa poderia estar no meu lugar? Né, e aí, quando levantado o questionamento, ele falou isso, não, porque muitas vezes a pessoa pensa que a gente está tomando o lugar de alguém, mas eles não lembram que por séculos o nosso lugar foi tomado dentro das universidades, né, então, e mais, muitas vezes não foi nem tomado porque a gente não tinha nem o direito ao lugar, né, então, há-se toda essa construção dentro das falas dos colegas. E aqui, uma última fala, na minha sala, no primeiro período, teve uma professora que eu vi assim, que fez, tipo assim, desfazendo, porque tem umas cotas que é dos quilombolas, aí tinha umas, aí ela comentou que eram umas alunas quilombolas, que entraram pelas cotas quilombolas, e eu fiquei com dó dela, sabe, porque ela falou de uma forma que, tipo assim, que ela não era para estar ali, na sala de aula, que ela não tinha capacidade para passar, aí, isso aqui é a fala da professora, e a universidade aqui é outro polo, é outro jeito, aqui não é como vocês estão pensando, não, aí gostei muito, não, do que ela falou, né, então, assim, essa foi uma fala de uma professora, né, num primeiro, num dos primeiros dias de aula, aí você imagina, o estudante, ele entra como cotista na universidade, uma sala de primeiro período, e aí ele recebe uma fala dessa, um professor, né, sabemos que há professores que, felizmente, né, estão aqui na luta, né, por uma equidade dentro da universidade, né, mas, infelizmente, ainda há colegas, né, se é que a gente pode falar dessa forma, há profissionais que destoam o discurso, né, infelizmente conseguem destruir ali o cartão postal, que é a entrada na universidade, né, então, o aluno está no primeiro período, e aí já houve um, uma falácia dessa, né, e aí, a partir disso, né, então, é a, a relação tríplice aqui da questão das cotas, enquanto ascensão social para esse estudante, e o preconceito arraigado a esse sistema, né, então, assim, garantimos o acesso aos estudantes na universidade? Estamos garantindo. Conseguimos garantir a permanência desse estudante na universidade, mediante todas as práticas que, infelizmente, ainda recorrem no, no, no campo acadêmico? Aí, são questões que a gente tem que refletir, são momentos como esse que, que, que temos que fazer reverberar, justamente, num processo de conscientização e num processo de combate, né, a essas práticas que tentam mitigar todo um processo histórico de luta do, do movimento para que se tenha, pelo menos, uma perna das políticas afirmativas dentro da, da universidade, tá? E aqui, algumas perspectivas, né, aqui agora já com o FNT, né, de construção da, da, a partir dos discursos levantados, né, o primeiro, a Kenia já falou belamente, que foi a construção da nossa unidade administrativa independente, né, um nome bonito aí, né, unidade administrativa independente, a nossa DAEP, né, diretoria de acessibilidade, equidade e permanência, já nos preceitos que a Kenia colocaste na apresentação dela, e, num segundo ponto, a construção das políticas e ações afirmativas da UFNT, né, e construção essa, que deve ser feita a várias mãos, né, então, a gente está entrando, construímos recentemente, né, a partir dos seminários de ações afirmativas ocorridos em maio, via comitês locais, conseguimos construir, mais ou menos, o escopo da política de ações afirmativas da UFT, só que agora a gente tem que pensar políticas afirmativas da UFNT, que a universidade está, é, processo de incisão, então, temos que pensar nas nossas realidades, né, qual a realidade necessária dessas políticas afirmativas da UFNT, tendo em vista essa, essa espacialização centro-norte tocantinense até bico do papagaio, né, então, Oi? Alguém falou aí? Então, temos que pensar nisso, né, então, vai ser um processo que a DAEP, juntamente com todos os núcleos, todos os grupos de estudos ligados à temática, né, vamos sentar para fazer essa discussão, construir coletivamente essa política. E aí, uma pergunta, né, que aí eu deixo para vocês duas perguntas, que é, até onde conseguimos avançar na UFNT no âmbito das políticas afirmativas a partir da institucionalização do sistema de cotas? E uma outra pergunta, que esse vai servir de base, né, para a gente construir a nossa política, é, quais os caminhos seguir de forma a promover a equidade das relações no ambiente universitário? Então, são questões que a gente levanta, justamente porque é uma questão que não sou eu, não é a Karina, não é a Kenya, né, não é um membro específico do NEAR que vai conseguir resolver, é uma coletividade, né, é uma construção coletiva de todas as propostas, de todas as ideias, né, que a gente tem enquanto UFT, enquanto atuante na política de ações afirmativas, para se construir essa proposta e ver quais são os caminhos, né, necessários para a gente conseguir alcançar essa equidade. E eu acho que é isso, pessoal, meu muito obrigado, né, pela oportunidade de estar dialogando aqui com vocês, né, então, tá aí o meu e-mail pessoal, Diego Silva, tá o e-mail da nossa diretoria, da app, arroba, fnt.edu.br, os dois canais estão abertos ao diálogo, né, obrigado, Karina, pelo convite, né, professor João Félix, né, parabenizar o CECONI na pessoa do professor João Félix, né, que daí eu não vou conseguir lembrar o nome de todos aqui, mas todos sintam-se representados, né, e estamos abertos. Muito obrigado. Obrigado, Diego, meu áudio tá funcionando agora. Tá ok, retorno. Agora sim, Karina. Ufa, eu já tô com outro aqui, ó, preparado, se não funcionar, eu vou... Bom, gente, desculpa as questões técnicas, né, a gente tava comentando sobre isso antes de iniciar a mesa, e fui aqui pela tecnologia. Enfim, Kenia, fala da professora Kenia, acho que, acho não, né, não, é impossível a gente construir qualquer tipo de conhecimento sem contexto, né, isso é fundamental, então, de fato, é um orgulho ser conhecido como professora do contexto, porque sem contexto a gente não constrói nada, né, Diego também, sobre, por esse resgate importante, né, das ações afirmativas, vocês estão me ouvindo, então, né, a professora Kenia traz um resgate muito importante pra gente do contexto de lutas das diferentes formas de associação e de socialismo pelas ações afirmativas, pelo direito à educação, pelo direito ao acesso à educação, e pelo direito a uma educação que fale conosco, não apenas sobre nós, né, então, acho que isso é muito importante, assim, é um fundamental da gente compreender essa historicidade, essa espacialidade negra que o Tocantins configurou, mas também de compreendermos o quanto a luta pela educação com base na equidade, né, ela é uma pauta dos, das diversas formas de associação e associação negra, das diversas vertentes do movimento negro, desde antes, né, desde antes da nós, da abolição, enfim, ou seja, ela é uma luta que precede, inclusive, né, o colonialismo, que ela vem do continente africano. Bom, Diego, agradecer muito por esse resgate importante, né, das ações afirmativas na historicidade da UFT e agora o FNT e desses dados que o Diego traz para a gente que são fundamentais para a gente conhecer um pouco melhor a realidade das ações afirmativas na nossa instituição, né, eu acho que isso é muito importante. Então, a gente tem agora o que eu coloquei lá no chat, a gente tem, o chat está aberto para quem quiser fazer perguntas, observações, comentários, o chat vai ficar aberto. Quem quiser falar, usar aqui a câmera, usar a palavra, eu vou pedir só para levantar a mãozinha para a gente fazer aqui uma lista de inscritos, ok? E aí, professora Kênia e Diego, a gente tem até agora duas, duas perguntas, seis perguntas, porque a minha internet está instável, se eu esquecer de alguém, vocês me avisem, por favor. A gente tem uma pergunta que veio da Rosimeire, Rosimeire Rodrigues, obrigada por participar, por interagir com a gente, ela tem uma pergunta que, se salvo engano, a gente falou de Diego, ela pergunta, ela diz que ela tem curiosidade, quanto, quais os dados documentais, Diego, que você utilizou para realizar um documento, para realizar os gráficos que você apresentou sobre a distribuição, salvo engano, do ingresso, dos estudantes na UFP. A gente tem também uma pergunta que é para a professora Oi, Diego, eu vou só fazer, eu vou fazer um bloco de três, aí eu passo para vocês, pode ser? Porque eu também não avisei, né, desculpa. Chico, você quer fazer sua pergunta? E aí eu vou pular você, então, aqui, deixa que você mesmo faz. Então, tá, peraí, deixa eu ver só se tem mais alguém aqui, faz ele mesmo. A Rosimeire também fez uma observação que eu acho que é muito importante, e aí eu vou usar a palavra só mais um segundo para trazer a observação da Rosimeire. Ela dizia que ela não teve o privilégio de entrar por cotas, mesmo sendo plombosa. Ela entrou pela ampla concorrência, pois ela não tinha conhecimento referente às cotas. Eu vou partir desse comentário da Rosimeire para fazer também uma observação importante que o Diego colocou para a gente lá no final da apresentação dele, né, que é da importância e do desafio que é pensar as ações afirmativas em articulação com o ensino médio, né, e com a comunidade como um todo, as comunidades que nos circundam, né, porque a gente tem a falsa impressão de que a dimensão do acesso estaria solucionada, mas ela, de fato, não está por algo que antecede, inclusive, a conclusão do ensino médio, já que a gente sabe que no Brasil o ensino médio é, de fato, um gargalo importante, né, a gente tem aí um gargalo significativo quando a gente chega no ensino médio e a gente está pensando em povo, principalmente na população negra, né, eu estou dizendo que a gente tem uma queda muito significativa de estudantes negros que conseguem concluir o ensino médio, e para esses que concluem, a gente tem um outro desafio, que é o desafio histórico da universidade, mas quando a gente pensa em ações afirmativas, ele fica ainda mais acentuado, que é esse diálogo da universidade extra-muros, né, com o que está para além dos nossos muros, e acho que o comentário da Rosimeire, por isso que eu trago aqui, é um pouco da gente pensar... Desculpa, gente, um pouco para a gente pensar nesses desafios que é o que está participando agora, um pouco pensar o desafio que é construir uma articulação potente, né, e a gente com o ensino médio, para que a gente possa estreitar essa dimensão do acesso, né. agradeço, Rosimeire, o seu comentário nesse sentido, para que a gente pense, aí eu vou lembrar aqui de uma artista muito, assim, muito importante, que eu tenho escutado bastante, chama Bia Ferreira, ela tem uma música, uma composição incrível, que ela... Eu não tenho certeza se é o nome da composição, mas a letra da composição, ela traz uma dimensão, ela diz que não é privilégio, e aí, Rosimeire, eu vou te conviver a Bia Ferreira e ouvir essa composição, porque a Bia Ferreira nessa composição traz uma historicidade muito importante para a gente pensar que ações afirmativas, né, elas são garantias de direitos e direitos que... Professora, só corrigindo a senhora, o nome da música dela é Cota Não É Esmola, que ela fala, a Bia Ferreira, o nome da música dela. É isso, eu não sabia o nome direito da música, gente. mas a ideia da música é exatamente essa, né, então vale a pena pensar como a gente está falando sobre a construção de direitos, né, e direitos... E quando a gente pensa nessa noção de direito, toda uma lógica se altera, né, é direito de conquistor e que a gente está lutando para manter e que a gente precisa dos estudantes e dos colegas engajados para que a gente possa construir essa política. Passa a palavra ao professor Chico e depois para os nossos palestrantes e aí quem tiver mais algum comentário pode fazer lá no chat, por favor. Primeiramente, é parabenizar tanto a Kênia quanto o colega Diego. Kênia eu já conheço de outros carnavais, nós já somos parceiros aí dessa luta, desde Tocopene lá em Goiânia, eu acho que foi lá que eu conheci a Kênia, né, tivemos que coordenar todo um processo lá, toda uma discussão, foi uma experiência fantástica, acho que 2010, eu acho, não sei, 2010, 2008, Kênia, o Kopenic, vocês recepcionaram lá em Goiânia, a gente, né, foi muito interessante a experiência. E o Diego, eu estou conhecendo agora, é um prazer conhecê-lo, né, Diego, e ressaltar o segmento seu, né, quer dizer, o segmento que você compõe o campus e a universidade, que é o segmento técnico-administrativo, né, e aí como que essa luta é de todos, eu acho que é muito, muito legal, acho que assim, acho que a primeira mesa que nós temos aqui, que traz os dois segmentos, né, acho que para falar aqui, né, e o ideal são os três segmentos, né, a gente tem que montar essas mesas com professores, pesquisadores, com técnicos e com os estudantes, aí quem sabe é a Clenara, a Rose, né, Rita, não estão se despontando aí, né, ontem a Enilma, por exemplo, teve uma fala fantástica junto com o Tiago, junto com o Diego, na semana passada, quer dizer, então, acho que esses três segmentos da comunidade universitária precisam dialogar, né, sobre o enfrentamento do racismo, né, do preconceito, da discriminação e como as políticas públicas e as políticas universitárias podem trabalhar junto aí nessa questão e na produção do conhecimento, que é o campo que o NEAF atua, né, quer dizer, como é que a gente também produz conhecimento aí, critica esse conhecimento, avalia esse conhecimento, então, acho que a exposição de vocês dois, assim, nos ajuda muito pensar, dá uma base sólida de contexto, né, a gente não consegue fazer nada sem pensar a nossa história, a gente precisa pensar a história, como é que isso se colocou, quer dizer, as pessoas que tomam a política de cotas e não conseguem olhar para a escravidão, para os 300 anos de escravidão, não está entendendo nada, né, quer dizer, toma o discurso do presente como se isso não tivesse fundamento, né, quer dizer, e aí entram outras discussões que a pedagogia faz, por exemplo, que é o discurso sobre meritocracia, né, essa questão das notas, a discussão sobre uma série de outros elementos e valores que nós temos que são implicados nesse processo, então parabéns aí pela exposição, gostei muito e para quem faz uma discussão tão importante como essa, tão grandiosa como essa, a gente tenta arriscar uma questão que é para arrancar nossos cabelos aqui e para pensar, né, a política de cotas, ela, como prescreve a lei, ela, porque temos os avanços e os retrocessos, né, desse processo, a gente vai lá, briga, briga, não consegue o que a gente quer, mas consegue um pouquinho, né, então conseguiu a política de cotas, mas junto com a política vem um apêndice dizendo, ó, como a sociedade racista, a parte racista da sociedade reagiu contra a política de cotas, então nós vamos dar 10 anos para ela acontecer e aí a gente vai fazer uma avaliação, se, se a gente achar que deve continuar, continua, se não, a gente retira, então, em linhas gerais, é isso que nos espera para o ano que vem, né, e não é à toa que esse ano nós puxamos o NEAF e os núcleos e a BPN e as outras associações vêm pautando essa discussão, nós temos que pautar o Congresso Nacional, temos que pautar os estados, os municípios, as políticas em gerais para visibilizar a importância das políticas de cotas, os avanços que tiveram, e aí, para responder essa pergunta, e agora, quando avaliarem, a pergunta vai ser o seguinte, quanto tempo continua a política de cotas no Brasil? Então, eu pergunto para vocês dois especialistas que estão fazendo essa discussão, na opinião de vocês, se vocês pudessem dar a carta final, para sair uma lei dizendo por quanto tempo nós precisaríamos da política de cotas do Brasil para renovar, quanto tempo e por quê? A outra questão que eu faria, e logicamente, a gente só faz perguntas para os outros para aquela que, no fundo, é a gente que está com dificuldade de responder, então, na verdade, é uma indagação minha, se alguém me perguntasse, eu também não saberia, mas eu gosto do raciocínio que está por trás dessa pergunta, dessa discussão, que tem que dizer o seguinte, nós vamos negociar com a sociedade racista, nós não vamos ganhar, pode ficar tranquilo, nós não vamos ganhar, mas nós vamos ter que ganhar lá um pouco, então a pergunta é, por mais cinco anos, por mais dez, por mais cem, por mais duzentos, como, por quê? A outra pergunta é, como vem o impacto da pandemia neste grupo de acesso nos cotistas? Lembrando que vocês mesmos desenharam, e eu concordo, que essa foi uma conquista do movimento negro trazer para a universidade os setores mais pobres, os setores que estavam excluídos da universidade, os negros, indígenas, todas as pessoas da escola pública, eles vieram, veja, dois anos em pandemia, o que aconteceu aí, e o que fazer na UFNT, já que nós estamos pensando na UFNT, quer dizer, como que ela direciona as suas políticas, na discussão das cotas, mas também olhando o estrago que a pandemia fez num setor que não acessa internet, que tem dificuldade de fazer essa discussão, as aulas no ensino remoto, e aí segue, moradia, muitos estão acessando de longe, mas agora no presencial terão que retornar, e aí? Restaurante universitário, quer dizer, tem algumas questões que precisam ser equacionadas aí, ou que não serão equacionadas, porque não é responsabilidade só de vocês, da infraestrutura, de uma série de coisas, mas como a gente coloca essa discussão? Eu acho que seria importante. E agradecer, assim, acho que o debate, quanto que vocês iluminam essa discussão e traz para a gente pensar, adorei a questão que a Rose fez aí também, acho que a Karina fez a leitura correta, a gente precisa responder isso para a Rosa, porque, Karina, é nós que estamos precisando dessa resposta também. Obrigado, é isso. Vamos ver se o meu... Oi? Dá para te ouvir, Karina. Ai, senhor. Estão conseguindo me ouvir? Diego também. Dá para te ouvir, Diego. Eu acho que a Kênia caiu, né? Não, gente, eu estou... Eu menti. Não, eu caí não. Eu só falei de um dos vídeos. Bom, eu vou passar a palavra então para a professora Kênia e para o Diego e depois a gente acha um próximo blog. Ai, professor, eu vou conferir para a gente acha um próximo blog. Ai, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo? A minha conexão também está aqui só na mão, mas vamos lá. Então, vamos pensar o seguinte, né? Vamos... A questão da Rosemir, é muito importante porque a gente precisa ampliar os pontos positivos. Vou dizer, quando eu cheguei em 2014, que eu, né, empolgada, trabalhando, cheguei nessa secretaria acadêmica e falei, eu queria ter acesso, saber pelo menos o quantitativo dos alunos negros, indígenas, quilombolas. Eu pensei, na hora que eu vi o rosto da funcionária, eu pensei que eu tinha destratado a família inteira, né? Porque realmente era algo muito sensível. Agora, com a discussão, a gente já consegue acesso a alguns dados, tem pessoas interessadas em entender esse contexto, como o Diego. Teve o trabalho da Marcela, não porque eu for orientado por mim, mas ela também é técnica da secretaria acadêmica, trabalhando com os estudantes indígenas. Então, a gente tem ampliado aí essa discussão. Então, o que eu penso? Eu também não via os alunos quilombolas, principalmente. A gente, os negros, né, a gente via, mas a gente não via eles também se afirmando. Os, quem puder, quando eu cheguei em 2014, eu estou falando da minha realidade. universidade. Então, isso tem mudado, porque essas políticas, discussões, mas ainda é muito sensível. Eu falo que foi muito positivo as ocupações, as duas ocupações que ocorreram. Porque os estudantes conseguiram se ver no contexto da universidade e também perceber que a sua organização produz resultados. E aí a gente teve uma articulação, pelo menos em Araguaína, dos estudantes quilombolas, negros, indígenas, e eles estavam num processo muito interessante. E aí eu já vou emendar com a pergunta do Chico, que aí veio a pandemia. e aí desarticulou tudo. E agora a gente pensar os próximos passos é a gente estar pisando num terreno totalmente desconhecido. Porque tem uma proposta que para o mercado, para os gestores, nesse contexto que nós estamos, é ótimo, porque eles querem implantar esse híbrido que ninguém sabe, aí põe o nome ou uma coisa que ninguém sabe onde vai dar. E a gente só sabe que esses nossos alunos que têm aí, como o Diego apresentou, um alto índice de vulnerabilidade, são os mais atingidos. A divisão com a UFNT da UFNT foi ótima, é um processo muito, mas nós sabemos e nós ficamos praticamente com 80% dos alunos vulneráveis da UFNT. Eu não tenho os dados, mas a gente sabe que a maioria dos alunos que estavam lá dentro daquele perfil que foi apresentado para a gente em 2018 ou 2019, do estudante, que o perfil do estudante da UFNT no levantamento que eles fizeram no sete campos é o quê? Mulher, negra, de baixa renda e mãe. E se a gente anda pelos nossos campos, principalmente os dois aqui, que eu tenho o prazer de ser convidada várias vezes para a Tocantinópolis, são muito bem recebidas todas as vezes, a gente consegue perceber isso. Então, a gente tem essa questão, a pandemia realmente, eu queria ser muito otimista, mas eu não estou conseguindo ser, essa pandemia ainda, infelizmente, a gente ainda vai perder muitas pessoas, certo? Se na, eu nem sei que onda que a gente está, porque para mim é uma onda só, o tsunami ainda está aí, a gente só pegou a crista dele, principalmente, né, nessa questão, eu estou muito preocupada com essas festas de final de ano, com esse carnaval, é uma questão, assim, então, a pandemia para mim ainda está muito pujante e que a gente vai ter, infelizmente, ainda números muito ruins, e aí eu não sei como que vai ser com essa imposição que está sendo desse retorno presencial, que as pessoas acham que a curva caiu, mas as pessoas estão achando normal ainda morrer, quase, em alguns lugares ainda, 500 pessoas por dia, para mim, morrer meia pessoa por dia já era muito, né, 500, 600 mil, que nós já estamos, aí, somando a A, a gente já está quase chegando nos 700 milhões, aí, é muita gente, né, eu não consigo vislumbrar dias ainda, pelo menos, estáveis dentro desse contexto pandêmico. Então, pensar como vai ser, a gente tem que discutir muito e articular. Pensar sobre a lei de cotas, né, eu penso o seguinte, eles fizeram um prazo, porque eles falaram assim, ah, não vai dar conta, a gente faz, fala, é tipo assim, vou fazer para cumprir? só que, né, mais um, jogaram sempre se sustentando na meritocracia. E a meritocracia foi jogada no chão, eu vou dar um exemplo rápido, lembra que lá no começo eu falei do projeto Passagem do Meio? Eu vou citar cinco nomes, né, que estão mais envolvidos aqui nessa temática, que foram frutos da, que foram resultados extremamente positivos do projeto Passagem do Meio. Nós temos a professora Lorena Souza, que trabalha com gênero e questões raciais, que foi do projeto Passagem do Meio, é professora da Universidade Estadual de Goiás, doutora, pós-doutora. Temos a professora Gleis, que é da UFT de Porto Nacional, também pós-doutora, ela não foi do Passagem do Meio, mas foi desse projeto maior, porque aqui na UFT também tinha um projeto financiado pela Fundação Ford. Tem o professor Diogo Marçal, que foi, que está na, está no Rio de Janeiro, também, pós-doutor, né, que foi, foi fruto do Passagem do Meio. A professora Luciana Dias, que nós, eu, eu, ela e o professor Valdemir, a gente não foi bolsista, a gente era um intermediário, um tipo monitor, mas também passamos por esse processo do projeto Passagem do Meio, todos professores das instituições federais de ensino, então, a meritocracia cai para o chão. O Diego, né, é grécia da UFT, trabalha com a temática, técnica administrativa, agora de diretor, então, assim, né, só alguns nomes para a gente, então, quer dizer, a meritocracia, eles não têm, não, é, eles, eles jogaram esse prazo de 10 anos contando com a meritocracia, só que eles esqueceram que essa população sobreviveu há 388 anos, né, eles esquecem dessa conta, ninguém sobrevive, né, as condições que foram sistematicamente impostas sem, né, eles não contam com esse, eles não visam, eles não viram para além do recorte muito específico, né, e aí as pessoas foram sobrevivendo, Palmares, não é Palmares, só porque estava naquela localização, né, entre serras, na Serra da Barriga, não, tinha uma articulação de resistência. E aí, como eu disse que ultimamente eu não ando muito otimista, se nós pensarmos que esse processo todo para ter acesso a alguns direitos foram quase 500 anos, né, eu penso que a gente precisaria, infelizmente, no mínimo, 10% disso, pelo menos mais 50 anos para a gente vislumbrar uma equidade, já que o professor pediu um número, então, né, é isso. Então, e o que eu penso que a gente pode estar fazendo nesse processo, que talvez a gente até acelere isso, é realmente investindo em acessibilidade, equidade e permanência. Porque não adianta abrir a porta, precisa dar condição, e aí é onde a lei de cotas, as ações afirmativas, para os gestores, detetores do poder, né, vê o terreno perigoso, porque a população negra, ela nem precisa de um terreno muito bom para florescer e produzir, não, ela só precisa do terreno. Porque se ali é cascara, ela vai se, ela vai dar o fruto necessário para aquele lugar. Se a terra é boa, aí ninguém segura, é igual batata na terra boa, esparrama, né, fortalece. Então, dessa forma, eu penso que a gente precisa cada vez mais dialogar, cada vez mais incentivar e publicizar as pesquisas realizadas nessa temática. Estávamos falando anteriormente de forma assim, né, mais, de forma mais brincadeira, em tom de brincadeira com a professora Maria Leal, do trabalho dela, que ela tem o trabalho da dissertação, mas nós também temos que fazer esse outro, contar o outro lado da história, para ter aquela dissertação, com aquele peso, com aquela intensidade, muito se moveu, e não foi só ela, outras energias, para que ela concluísse. Mas, eu vou ser franca, a Maria quase morreu umas três vezes. Certo, né, eu posso falar, eu estou dando o exemplo dela, porque nós somos amigas e ela me autoriza a falar, mas é verdade. E tem outros, a gente tem que contar, o caminho é difícil, não vamos iludir ninguém, ah, é fácil, mas é possível. O que nós precisamos dizer é que é possível. Fácil, nunca foi, mas é possível. e quanto mais a gente ressaltar os casos exitosos, né, para a gente fortalecer e aí, né, conduzir esses nossos novos, mais novos, para essas pesquisas, para dar seguimento. O Diego fez de 2013 a 2016, aí, ó, de 2016 em diante, está aberta aí para que a gente continue, né, e dentre muitos outros trabalhos que eu espero que a gente ainda consiga estar observando. Eu acho que é isso, acho que respondi as perguntas, vou passar para o Diego. Obrigado, Kenia. Antes de mais nada, agradecer, tá, pessoal, os comentários aqui no chat, aqui, é um prazer imenso estar participando dessa discussão tão necessária, né, tanto que a gente puder agradecer a oportunidade, ainda é pouca, né, porque são momentos como esse que devem ser externados, reverberizados para a universidade. Então, sobre a primeira questão, né, os dados que eu utilizei, esses dados que eu utilizo, eu retiro diretamente do SI, né, o Sistema de Informações para o Ensino da nossa universidade. Então, dentro do, da árvore da Secretaria Acadêmica, existem relatórios que a gente consegue, a gente solicita, né, e as colegas da Secretaria conseguem emitir esses relatórios de entrada dos alunos, de ingresso dos alunos. Então, por exemplo, quando eu utilizei, hoje ele já consegue fazer um relatório com duas ou mais parâmetros. Então, por exemplo, se eu quiser um relatório de aluno, qual a forma de ingresso, qual o sexo, ainda não tem a questão da orientação dentro do processo de matrícula, e se eu quero saber a questão de ser preto, pardo ou indígena, eu consegue, elas conseguem tirar isso num relatório só. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu utilizei quatro relatórios para poder cruzar os dados e aí conseguir os dados que eu queria trabalhar. então hoje já está bem mais tranquilo de se puxar esses dados, desses gráficos, aí esses gráficos a gente elaborou conforme o relatório ia dando, né, todos os parâmetros para a gente. Sobre o segundo ponto, né, a revisão da lei de cotas, né, que o Francisco levantou, né, e muito obrigado, Francisco, pela fala e pertinente, necessária, e do que a Kenia falou, a gente pode tirar um ponto que a gente tem que utilizar para fazer a defesa dessa, da lei de cotas esse próximo ano. Indicadores. As universidades, elas têm que, elas trabalham com indicadores, então quais são os indicadores que mostram que os últimos dez anos a lei de cotas proporcionou realmente uma mudança social no nosso estado, né, então são os indicadores, quais os indicadores que a gente tem? E aí um segundo ponto que a gente deve se levantar e ficar bem atento com relação a isso é o contexto. Se em 2012 a situação não era favorável para a instituição de uma lei de cotas por conta de uma sociedade racista, o contexto que a gente está inserido hoje é totalmente de incertezas no campo político, social, cultural, entendeu? Então como, quais são as estratégias que a gente tem que utilizar, né, utilizando os indicadores para poder apresentar esses indicadores para uma sociedade que vê que o sistema de cotas, isso são dez anos de sistema de cotas e aí, e ainda a gente ainda ouve discurso de que o cotista está tirando vaga de alguém da universidade, né, então são, é um contexto totalmente nebuloso que a gente vai entrar nessa revisão, né, aí eu acho que a Rita até colocou, né, quem vai fazer essa revisão, né, quem vai fazer, quem vai aprovar, né, essa, essa extensão do prazo, né, então isso que a gente tem que ficar muito atento, são as, a gente tem que construir uma rede, né, um diálogo realmente coletivo com todas as unidades, todos os órgãos, todos os núcleos, todos os grupos que fazem a discussão da temática dentro e fora da universidade, para que façam a força tarefa, para que a gente faça realmente uma extensão 25, 30 anos mais dessa política, né, por quê? Porque é uma política realmente efetiva, é uma política eficaz, né, então se a gente fizer um compilado, né, e é até interessante, agora que eu falei que são os indicadores, é até interessante a gente pegar, fazer um levantamento dos trabalhos realizados nas universidades que trabalham com os indicadores de sucesso dos estudantes cotistas, né, então, por exemplo, a gente faz esse compilado, a gente consegue tabular esses dados, né, a gente consegue produzir, só, não vai ter mais lei de cotas, por que que não vai ter mais lei de cotas? Porque a lei de cotas não funciona, a gente bota um calhamaço de 500 páginas, né, em cima da mesa do relator, e diz, ó, são 500 páginas mostrando o sucesso das leis de cotas nos últimos 10 anos. É um trabalho árduo? É. Mas, qual foi aquilo que a gente não conseguiu, né, por meio da luta? Né, então, como ele falou, a gente está numa luta secular, para garantimento dos espaços, e agora, o ano que vem, mais do que nunca, né, se a gente não for ganhar, a gente não pode perder. Né, então, partindo dessa premissa, a gente tem que ir com todos os dados necessários, com toda a força, né, que o movimento já tem nos últimos anos, né, com os agregados, né, como bem lembrou o Francisco, da política, para fazer a defesa dessa política, né, e 25 anos, eu acho um período razoável, né, até porque, para estabelecimento, né, para, com, que pode fazer algumas revisões no, no, no começo, né, então, já se tem, já a questão das bancas, de heterodentificação, e no começo das cotas, é, os pretos, pardos, que entraram, eram muito criticados, porque muitos não utilizavam dessa, das cotas de preto e pardo, mas realmente não necessitavam das cotas de pretos e pardo, então, hoje já tem as bancas de heterodentificação justamente para corroborar a necessidade e a eficiência da política, é de só, quem está entrando é quem realmente precisa, né, então, são esses dados, são esses argumentos, né, lógico, é, como o Francisco falou, é uma pergunta que a gente lança que a gente não sabe responder, então, a gente lança uma resposta aqui, mas não sabe se é o caminho que aceitava, então, propon, né, então, assim, se é para propor, vamos propor, né, então, essa revisão aí, por pelo menos mais 25 anos, e com base nesses indicadores, pegando esses casos de sucesso que a Kenia falou, sistematizar esses casos em documento, né, porque daí a gente consegue entrar no terreno nebuloso que vai ser o ano que vem, né, ano eleitoral, né, então, o país aí dividido, né, quadripartido, quinquipartido, né, a gente não sabe mais em que situação, em que pé que a gente está, então, todas as construções realizadas, todas as conquistas entraram num momento de incerteza, entraram num limbo político-social muito grande, então, é a seara que a gente vai estar quando fizer essa revisão da lei de cotas, né, então, o desafio é grande, né, assim como foi 2012, eu acho que agora muito mais, mas agora a gente tem dados, né, tem todo, todas as estatísticas necessárias para a gente poder combater, né, esse, essa via que tenta derrubar e aplicar meritocracia, goela abaixo, no, nos bancos da universidade. O terceiro ponto foi a questão do impacto da pandemia nos estudantes cotistas, né, a Kenia participou com a gente no comitê de ações afirmativas, né, junto do comitê de direitos humanos, e a gente acompanhou a situação que foi a questão do ensino remoto para os estudantes indígenas, quilombolas, né, que penaram um bocado, para dizer o mínimo, né, penaram um bocado nessa pandemia, houve um processo via RNP, né, da, por parte do MEC, para a distribuição dos chips, né, só que em muitas localidades os chips não funcionavam, né, então tinha toda a questão da transmissão de sinal, tudo tal. E agora há-se essa discussão de retorno, né, ou retorno integral ou retorno híbrido, né, que realmente ainda está nesse, nessa, nessa indefinição de como que funcionaria esse, essa, esse retorno híbrido, né, esse ensino híbrido na universidade. E eu vejo, assim, com muito receio, né, a volta desses estudantes, né, principalmente os estudantes das comunidades, né, tradicionais, dos quilombos, das aldeias, né, eu acho que em Tocantinópolis, eu acho que tem uma comunidade muito grande de riveirinhos, né, salvo engano, então, assim, é uma, é uma situação que tem que ser analisada pelos pormenores da coisa toda, né, aqui em Araguaína, como eu mostrei pra vocês, a maioria dos nossos estudantes, eles são oriundos de cidades, circunvizinhas, então, não é o estudante sair da casa dele, andar dois, três quilômetros e chegar na universidade, é o estudante sair da casa dele, rodar durante duas horas e meia num ônibus, lotado, chegar na universidade, e voltar mais duas horas e meia, né, num trajeto que, muitas vezes, é periculoso, insalubre, né, a gente sabe, muitas vezes, as condições dos ônibus que a Secretaria Municipal de Educação fornece, né, então, assim, é uma questão a se pensar, né, e aí, Francisco, eu digo, quais os caminhos a seguir, né, o caminho, por enquanto, é sentar, discutir o máximo possível, né, para minimizar esses impactos do retorno, porque os impactos da pandemia, esses, infelizmente, a gente, muitas vezes, não vai ter como correr atrás mais, né, porque esses aí, eles já, já foram selados, mas os impactos do retorno, eles ainda podem ser minimizados, né, os impactos do retorno desses alunos para a universidade, ele pode ser minimizado. em algumas universidades, há uns 15 dias atrás, ocorreu, foi na Praça, que é o Fórum Nacional dos Pró-Reitores, de assistência estudantil, né, e é uma situação engraçada, porque, por exemplo, o nosso gargalo, a volta do estudante para a universidade, muitas vezes, para algumas universidades, é a salva guarda da universidade, porque ele não conseguiu alcançar esse estudante na comunidade, e aí vai conseguir alcançar esse estudante dentro da universidade para tentar fazer esse rearranjo aí desses últimos dois anos, né, então, assim, são situações que merecem uma discussão, né, então, é, é, os fóruns são os grupos de trabalho, né, tem toda a questão da biossegurança dentro do, dos ambientes da universidade, então, são questões que ainda devem ser melhor avaliadas com relação a isso, né, o impacto da pandemia né, infelizmente, esse, a, foi muito cruel, né, para os estudantes das comunidades, né, então, tivemos casos de estudantes que o professor reprovou, é, porque ele não estava conseguindo acessar a aula síncrona, né, e pela normativa da UFT não poderia reprovar, porque muitas vezes o estudante não conseguiria acessar a aula síncrona, problema de sinais, tudo, então, a gente teve muitos casos com relação a isso, e isso foi até um dos, dos, dos preceitos que a gente utilizou para construir a diretoria, né, independente, porque enquanto a gente comitê, a gente, muitas vezes a gente estava de mãos atadas porque iria atuar na área do ensino, né, iria fazer toda uma discussão dentro da área do ensino, e aí o comitê, ele não conseguiria fazer todo esse abarcamento por conta das próprias competências, né, então são situações que ocorreram, né, de norte a sul da UFT, e infelizmente algumas foram resolvidas, outras foram, 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 é, postas de outra forma, muitos alunos desistiram, né, e aí era a orientação nossa, o aluno não desistir, porque eu, principalmente, aluno de uma bola, que desistisse, ele iria perder o direito à bolsa, na época a bolsa permanência, né, então tinha-se um, a gente tinha um movimento com relação a isso, de tentar, por mais oneroso que fosse, tentar, conseguir que esse aluno, né, continuasse os estudos, mas a gente viu que, que realmente, é, a situação se complicou mais do que a gente imaginava, e é pensar como a gente vai fazer realmente essa, esse, esse retorno, né, seguro para todos nós. Eu acho que é isso, né? Isso, meu áudio está funcionando. Bom, Diego, muito obrigada, é, vou fazer aqui, brevemente, um encerramento, a gente tem comentários, é, para, o pessoal está parabenizando, as falas, o nosso debate, então, só para repassar para vocês, né, e, a gente precisa encerrar, porque a programação da Secone continua, né, daqui a pouquinho tem uma próxima mesa, eu só queria agradecer, imensamente, né, a presença da professora Kélia, do Diego, dizer da minha alegria, é, quando a gente, até onde avançamos, né, fiquei pensando muito nessas perguntas do Diego, e eu acho que a gente avançou ao ponto de, de poder comemorar a existência da diretoria, né, como essa conquista aqui é uma conquista coletiva de toda a comunidade da UFT, UFNT, né, porque ela começa lá atrás, e de toda, de todas as lutas, né, das comunidades negras que vêm sendo construídas na nossa história, né, no Brasil e fora do Brasil. Dizer da importância, né, da, da diretoria, e da importância desses três, termos, conceitos, ideias, né, que estão articuladas no nome da diretoria, da importância da gente pensar o acesso, né, a gente conversou um pouco sobre isso hoje aqui, da importância da gente pensar a permanência, e pensar a permanência, como o Diego também trouxe, em todas as escalas que envolvem a permanência, da permanência material, a permanência emocional, a permanência intelectual, a permanência subjetiva, ou seja, da gente construir a universidade como um lugar realmente de acolhimento, né, e a gente sabe que dizer isso é uma, é travar uma, uma disputa, um enfrentamento, né, com um país que está totalmente fundado numa lógica colonial, numa lógica de formação de elites, né, de uma elite que só se estabelece como elite quando ela nega acesso, né, então, dizer quando a gente está lutando por uma universidade que seja acolhedora, né, que ela respeite de fato as diferenças e que se estabeleça a partir da equidade, isso é um desafio imenso, dizer, da minha alegria de poder compartilhar um pouquinho, né, com esse desafio e compartilhar esse momento com vocês e vou passar a palavra então para o Diego e para a Kenia para que vocês façam as suas palavras finais, suas considerações finais e depois para o professor Chico que vai fazer o convite para as próximas atividades da Secone. Eu encerro aqui minhas falas, quero agradecer muito a presença de todas e todos e até o próximo ano com a nossa próxima parceria. passa a palavra para os colegas. Pode começar, Kenia, você primeiro já. Eu quero dizer só uma coisinha, né, Diego, a gente falou muito no nome do Diego, mas como a Karine disse, foi um processo coletivo que também teve o diálogo da professora Karina, da professora Sarisa, de alguns estudantes de um momento ou outro muito difícil com essa interlocução remota, mas assim, a professora Karina também somou muito aí nesse processo, né, para que a gente chegasse hoje com a nossa diretoria, né, nesse processo de interlocução. Então, agradecer você também, Karina, nesse processo e também fazer aqui os nossos agradecimentos à professora Sarisa e aos demais que somaram conosco ao longo do processo. Agradecer, mais uma vez, dizer que, mesmo com todo o acúmulo, final de ano, é sempre muito bom estar nas sociais de quintas e na SECONE, né, nas atividades do NEAF como um todo, parabenizar aí pelo dinamismo das multiplizações desse mês de novembro que foi disponibilizado, eu acho que isso é um ponto que vai auxiliar cada vez mais as nossas reflexões e ampliar aí as conexões que são necessárias serem feitas. Então, muito obrigada, mais uma vez, também a todos que, né, mencionaram aqui no chat, eu estou meio aqui, a minha internet está meio ruim, mas vai dar tudo certo, o Mauro, muito obrigada aí, né, para finalizar, que ele, nossos desafios são muitos, mas nós somos mais fortes e herdeiros dessa ancestralidade que nos move e nos fez até aqui. Muito obrigada e um excelente final de tarde para todos. Então, pessoal, só agradecer a todas e todas pela oportunidade, né, de estar aqui com pessoas tão maravilhosas, né, agradecer o grupo que fez parte, né, da construção dessa diretoria, Kenia, Karina, Sarisa, né, a colega Fábia, que está na assistência estudantil, mas que somou muito com a gente aqui também, também, né, a ideia justamente é construir essa rede, né, quando a gente pensou foi construir essa rede, né, abrir esse diálogo para que possamos, né, a várias mãos, a várias forças, conseguir realmente construir, né, uma política equitativa dentro da nossa universidade. Então, agradecer, Karina, pelo convite, né, os organizadores do, da SECONI, né, esse evento maravilhoso que está acontecendo. O meu contato está aberto, o e-mail da diretoria, né, da app, arroba o FNT, está aberto, qualquer questão que vocês tiverem, né, podem entrar em contato, vamos começar a construir esses diálogos, né, e forças necessárias, porque o que nos espera não são os melhores ares, né, mas eu vejo que o grupo está preparado, né, o grupo que vai conseguir reverberar toda a força necessária para que a gente consiga, né, um ambiente mais equitativo. Muito obrigado. Karina, então sou eu, quer fazer a chamada? Posso falar já direto, né, que você despediu já? Então, quero que em nome do NEAF, né, do FT, e de agradecer a contribuição por demais, no debate, nas discussões, e muito mais do que isso, na continuidade dessa reflexão e dessas implementações, né, que precisa ter uma ponta na gestão, nós já vimos que não dá para ficar lá na pesquisa, desvinculado das ações políticas, né, quer dizer, a gestão precisa fazer isso, essa gestão precisa levar para a reitoria, precisa debater na reitoria, precisa dialogar com a comunidade externa, quer dizer, nós, pesquisadores, precisamos nos articular no âmbito dos núcleos afro-brasileiros do Brasil todo, né, que é o consórcio de NEABs, precisamos dialogar na associação brasileira, né, de pesquisadores negros e negras, da BPN, então veja, essa articulação é que garantiu essas políticas acontecerem até agora, então nós vamos ter que fazer, sim, esse debate, esse enfrentamento e, quiçá, né, Diego, a gente erre, né, nessa visão do contexto, que tudo indica que nós não estamos errados, erre na visão, que é achar que nós estamos lutando por conquistas, né, nós estamos lutando agora para conseguir manter as conquistas anteriores, não tem conquista nova no horizonte, né, por conta dessa ideia de democracia que nós temos no Brasil e um pouco, né, a herança ainda colonizadora, opressora, de desigualdade, que aparece muito nitidamente para nós, afro-brasileiros e indígenas, né, na questão do racismo estrutural, na questão do preconceito e da discriminação, mas para toda a sociedade do ponto de vista de que se nós formos ver que os ricos ficam mais ricos no Brasil e os pobres cada vez mais pobres, né, então a desigualdade aumenta em gênero, número, grau, todas as possibilidades e, portanto, há que se articular essa discussão à própria ideia do sistema que sustenta isso tudo, que é o sistema capitalista e, portanto, nós temos que fazer essa discussão, né, está, é da natureza do sistema capitalista investir na desigualdade e ter uma parceria muito bem-vinda com ideias racistas, preconceituosas, né, desde a sua origem. Então, é importante a gente fazer essa discussão e acho que o debate que vocês trouxeram nos ajuda muito nessa discussão. quero agradecer prontamente também a Karina que ajudou aí no diálogo, na coordenação e da sua forma, do seu jeito, das suas opções de pesquisa, sempre encontro no jeito de fazer parceria com a gente e de discutir e de alguma forma a gente somar, né, então isso não é de hoje, já é histórico nosso, é uma conquista e quero agradecer e que a gente permaneça permaneça dessa forma, né. Queria, com isso, convidá-los, né, a fazer coro com a gente de uma mesa muito importante hoje à noite, que é uma mesa que nós estamos aqui esse ano inteirinho tentando dar conta dessa mesa, ela já teve essa mesa em março desse ano, uma coisa assim, agora vamos fazer de novo essa mesa, mas porque a gente não consegue esgotar, né, o que que esse núcleo ou a experiência do núcleo de ensino, pesquisa e extensão consegue em 10 anos, né, e principalmente com as parcerias com as discussões que nós conseguimos. Então, hoje é um relato um pouco dando essa base, né, completando um pouco mais as informações e a análise nossa da experiência dos 10 anos do NEAF. E ao mesmo tempo, fazendo coro aí com a presença do Diego e da Quênia, vocês discutiram especificamente o campus Araguaína e Tocantinópolis. Ora, o que é essa secone é diferente, essa secone, Kenia e Diego, também é um pouco a nossa despedida, né, do ponto de vista de uma instituição só, né, nós decidimos em assembleia que o mês de novembro a gente daria o salto de qualidade no NEAF, né, olhando no horizonte e vendo o NEAF UFNT. E aí, meu querido Diego, isso tem uma relação direta contigo com o diretor do campus, com o vice-reitor, com toda a pró-reitoria e tudo mais, porque então precisamos pensar a forma de institucionalização dos núcleos e em especial do NEAF, que já existe, mas agora como é que fica o seu braço institucional, o apoio concreto, então a gente vem, debate, faz levantamento, pesquisa, mas precisa de dinheiro, precisa de infraestrutura, precisamos fazer pesquisa na África, precisamos dar conta da discussão sobre as questões étnico-raciais, etc. Então, eu acho que os debates que nós fizemos nessa secone nos ajudaram muito nessa nova relação, que acho que é isso que eu vou um pouco enaltecer hoje à noite, nos 10 anos do NEAF, que é o nosso aprendizado do ponto de vista que fazer política na universidade é desdobrar a ação de pesquisa e extensão que nós fazemos na ação da gestão, eu acho que é um pouco isso, e essa da gestão nas políticas nacionais, nas políticas municipais, estaduais. Então, esse é o convite, eu acho que é por isso que a secone tem dado muito certo nessas atividades do NEAF também, e amanhã, então, aí eu vou deixar para o Batista falar, porque o Batista do Cine Club, uma outra parceria que o NEAF fez, que foi nesses 10 anos, só contribuiu, que é com o Cine Club, e aí nós vamos fazer o encerramento das atividades da 14ª secone, amanhã, convidamos a todos, após o debate do filme, que o Batista vai dar maiores detalhes. Então, muito obrigado, e chamo agora, então, o diretor do campus, de Tocantinópolis, e que é também um grande pilar do núcleo de estudos afro-brasileiros e africanos, o NEAF. Mauro, por gentileza. Então, é agradecer, né, a participação de todos, né, agradecer por esse momento, né, a Karina, como articuladora, né, desse momento, e os palestrantes, né, essa, o panorama, né, traçado, né, pela Kenya e pelo Diego, né, aponta aí que essa diretoria é mais do que necessária, né, enfim, já é algo que acho que para a gente, né, que discute relações raciais é um consenso, né, mas traz mais elementos, né, para, enfim, para sustentar, né, essa diretoria, né, então desejo muito sucesso aí, né, na empreitada, né, à frente dessa diretoria, né, e seguimos na luta, né, então reafirma aí o convite, né, que o professor Chico fez para as próximas atividades, né, a palestra hoje à noite, na verdade a mesa redonda, né, hoje à noite e o Cine Clube amanhã. E em relação à diretoria também, né, o NEAF continua aí para, como parceiro, né, então o que, enfim, né, vocês precisarem, né, e a gente vai continuar em diálogo, né, também com certeza vamos ter muitas necessidades aí, né, nessa relação, enfim, então é isso, então obrigado a todos, né, pela participação e presença e nos vemos mais tarde. Tchau, tchau, gente, obrigada, até mais tarde.